Você bagunça o meu coração Eu tô, tô te querendo, quero o seu amor Se você vai me dar, não sei Mas eu vou fazer de tudo pra te conquistar Você atiça e acende o meu prazer Desse jeito eu vou enlouquecer Faço tudo o que você quiser É só você dizer que aceita ser minha mulher Vou me lambuzar, esse doce amor E afogar nas águas do seu corpo sedutor E aquecer no seu calor Se você me chamar eu vou E aonde for, eu tô que tô Disposto a qualquer coisa pelo seu amor Completamente apaixonado eu fiz Uma promessa para sempre te fazer feliz Na loucura do seu beijo Vou sonhar Vem matar o meu desejo Vem me amar Na loucura do seu beijo Vou sonhar Vem matar o meu desejo Vem me amar Lê, 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 lê Você atiça e acende o meu prazer, desse jeito eu vou enlouquecer Faça tudo o que você quiser, é só você dizer que aceita ser minha mulher Vou me lambuzar, esse doce amor, me afogar nas águas do seu corpo sedutor Me aquecer do seu calor, se você me chamar eu vou E aonde for, eu tô que tô, exposto a qualquer coisa pelo seu amor Completamente apaixonado eu fiz, uma promessa para sempre te fazer feliz Na loucura do seu beijo, vou sonhar, vem matar o meu desejo Vem amar, na loucura do seu beijo, vou sonhar, vem matar o meu desejo Vem amar Lilele, loyo Lilele, loyo Lilele, loyo Lele, lele, lele Lele, lele